Esse vídeo é sobre FGTS. Se você quer aprender sobre FGTS, quer receber aí 5 dicas preciosas sobre esse assunto, já dá uma curtida aqui nesse vídeo e vem com a gente. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É um benefício super interessante quando as pessoas são demitidas da empresa. Quando acontece uma rescisão de contrato, o FGTS é aquilo que faz a sua rescisão ficar mais gorda, é aquilo que faz com que as pessoas chamam de tempo de casa. Na verdade, é o FGTS. Junto aí com férias, décimo terceiro, dão aí o bolo de verbas rescisórias quando alguém sai da empresa. Mas o que é o FGTS? Para que ele serve? Quanto rende? Quem cuida? E o FGTS é de fato um direito? Se você tem essas dúvidas, aproveita e coloca para a gente aqui nos comentários qual é a sua dúvida a respeito do FGTS. Bem, a primeira dica sobre o FGTS é, o FGTS é um direito trabalhista que existe previsto na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, há mais de 60, 70 anos, data lá dos anos 40. O Fundo de Garantia, ele visa dar uma certa proteção e uma compensação em dinheiro quando a pessoa for demitida arbitrariamente. A pessoa não pediu conta, ela foi demitida sem motivo ou sem justa causa, que talvez seja o jeito mais correto de se chamar aí esse tipo de demissão. A segunda dica sobre FGTS é, qual é a alíquota? Quanto que é recolhido de FGTS? 8%, 8% do total da remuneração de uma pessoa, que a gente pode chamar de salário, é recolhido a título de FGTS. A terceira dica, FGTS é recolhido para a Caixa, a Caixa Econômica Federal, que é um banco, que é uma estatal, é um banco do governo federal, que opera diversos benefícios sociais, abre lá uma conta para você e na Caixa fica lá depositado numa conta com o seu nome, os recursos do FGTS. Quarta dica sobre FGTS, quanto rende o FGTS? O mamãe falei, ó, ficou famoso com essa pergunta e hoje é deputado estadual eleito em São Paulo, tem um canal gigantesco aqui no YouTube e ele perguntou para as pessoas, você sabe o quanto rende o FGTS? Muita gente não sabia, talvez você chegou até esse canal, porque também, talvez você não saiba quanto rende o FGTS. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o FGTS rende 3% ao ano mais TR. Com a inflação baixa, a TR tem estado zerada por muito tempo, então, tem rendido 3% ao ano. É uma remuneração muito baixa. O FGTS, às vezes, perde da inflação. Aqui é um canal de educação financeira, você sempre aprende essas coisas. A inflação é um contínuo aumento dos preços. Se tudo está sempre aumentando e, às vezes, a inflação é mais que 3% ao ano, o FGTS, em muitos momentos, perde da inflação. Como a mamãe falei e disse lá nos vídeos, perguntando para as pessoas na rua, criticando eventuais direitos trabalhistas, o FGTS, em alguns momentos, você perde poder de compra. Você coloca o dinheiro num lugar e ele rende menos do que a inflação. Isso é muito ruim. A quinta dica sobre o FGTS. Você já sabe que é, na caixa, 8% da sua remuneração. Você já sabe que rende 3% ao ano. Você sabe que ele fica depositado numa conta relacionada com o seu nome. Você sabe que, quando sai da empresa, você tem direito de sacar. A quinta dica é, em que outras situações eu posso sacar o FGTS? Em aposentadoria ou caso a pessoa seja cometida de doença grave. Num caso de doença grave, a pessoa pode, com o laudo médico e tudo, ela pode sacar o FGTS. Quando a pessoa é demitida, como eu falei logo no início do vídeo, a empresa ainda paga uma multa. Uma multa que vai para o trabalhador, para a pessoa que tem carteira assinada, que é de 40%. Mais uma multa de 10% que vai para o governo. Mesmo com reformas, com diversas mudanças na legislação trabalhista, esse item do FGTS não mudou. Agora um bônus sobre o FGTS. Será que o FGTS é de fato um direito? Será que eu tenho de fato um direito de que alguém deposite um dinheiro numa conta? Esse dinheiro fica rendendo um pouquinho abaixo da inflação. Eu não posso pegar esse dinheiro quando eu quiser ou quando eu precisar, só em determinados momentos que o governo decidiu. E ainda continuando nesse bônus, o governo usa esse dinheiro para financiar a casa própria, usa para fazer outros tipos de investimento. E de vez em quando aparece alguma denúncia de corrupção lá relacionada ao FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que são sindicatos que ficam aí gerindo os recursos do FGTS. Quem já ouviu falar sobre FI e FGTS? Esse é só nosso primeiro vídeo sobre o FGTS. Virão outros a respeito de correção do FGTS, a respeito de saque de conta inativa, a respeito aí de eventuais mudanças na remuneração do FGTS. Fique esperto com seus direitos. Tente aprender. Aqui no primeiro comentário destacado, eu vou colocar como é que você faz para acompanhar o saldo da sua conta do FGTS. Cuide do seu dinheiro, cuide das suas coisas. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta esse vídeo se você puder e manda essa informação para os seus amigos. Ajuda a gente a fazer o melhor trabalho possível e eventuais correções, feedback que você tiver, coloca aqui para a gente nos comentários. A sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Aquele abraço! Obrigado.